E começam as aulas, com muitas atividades diferentes. Porém, existe um tipo de texto que é muito pedido em todas as matérias. O famoso relatório. É por isso que no vídeo de hoje nós vamos ver a produção de um relatório escolar. Roda a vinheta! Saudações, caminhantes! Eu sou o Plaza Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. E começam as aulas. E uma das atividades mais legais de se fazer na escola são as atividades extra-classe. Excursões, gincanas, peças de teatro e muito mais. E sempre que termina uma atividade dessa, o professor pede um relatório. Algumas pessoas não têm mais ou menos como fazer um relatório, um parâmetro, sabe? Algumas escrevem demais, detalham demais coisas que não se citavam. Outras fazem um relatório bem curto, sabe? Com a percepção assim, olha, foi isso que eu vi e pronto. Mas será que é tão simples assim? Bom, eu posso falar para vocês que é simples fazer um relatório. E aqui nesse vídeo nós vamos mostrar uma estrutura de um relatório escolar, beleza? Então vamos lá! A primeira coisa que nós temos que aprender é construir o título do nosso relatório. Mas fica tranquilo, o título de um relatório não é tão difícil assim. Você vai escrever relatório de e completar com a ação que você irá relatar. Simples assim, Prosa? Sim, simples assim. No caso, aqui nós vamos relatar um festival de literatura. Nós escolhemos o Festival de Literatura de Paraty, do ano de 2017. No final do vídeo eu explico por que eu escolhi o festival do ano passado, beleza? O deste ano já aconteceu. Então ficaria assim o nosso título. Relatório de Visita à Festa Literária Internacional de Paraty. Aí você me pergunta, precisa colocar relatório de visita? Não poderia falar apenas relatório da festa? Bom, é interessante você incluir no título do seu relatório a atividade que você fez no evento. Poderia ser um relatório de outra coisa qualquer? Poderia ser um relatório de palestra, uma palestra específica? Um relatório de um trabalho que você executou, por exemplo, na infraestrutura? Um relatório da qualidade do som do evento? Ou seja, poderia ser um relatório de várias atividades diferentes? No caso aqui, nós estamos falando de um relatório de visita ao evento, beleza? No primeiro parágrafo, você apresenta uma organização do que virá no texto. Um roteiro mesmo, com alguns elementos para que o seu leitor veja exatamente o que você vai relatar, beleza? Então vamos a alguns itens. Primeiro, o quando. Ou seja, que data aconteceu o evento que você vai relatar. Depois, o onde. Que local aconteceu? Em seguida, o quê? Exatamente. Que evento você está relatando? Ok? Depois vem o quem. Quais pessoas estavam envolvidas? Nesse momento, você não precisa incluir todas as pessoas. Mas você situa, olha, eu estava envolvido junto com a minha turma, ou foi uma palestra sobre determinada pessoa, e aí você inclui quem estava envolvido. E por último, para que você está fazendo ou participando desse evento? Qual é a finalidade de você participar desse evento? Tranquilo? Então vamos ao exemplo? No período de 26 a 30 de julho de 2017, a turma 25647 esteve na festa literária internacional na cidade de Paraty, a Flip, observando as principais atividades do evento no intuito de construir um relatório acadêmico. No segundo parágrafo, você vai fazer um relato geral dos acontecimentos. Como aconteceu o evento? Esse é o momento de você trazer, por exemplo, o cronograma de atividades. O que aconteceu lá? Foram debates, mesas redondas, teve show de músicas, feirinha de artesanato, comidas típicas, noite de autógrafos. O que aconteceu no evento? Cuidado! Aqui não é o momento de você detalhar, mas apenas dar um geral do que aconteceu naquilo que você está relatando. Beleza? Vamos ao exemplo! Este ano, a Flip escolheu a Igreja Matriz para execução dos principais debates e mesas redondas. Houve ainda lançamento de livros, encontros musicais e outros eventos menores que fizeram parte do festival. No terceiro parágrafo, é hora de você mostrar o que chamou a atenção, destacando de forma detalhada este episódio. É hora de mostrar temas, curiosidades, procedimentos, tudo o que você achou que é importante. Vamos ao exemplo! O homenageado desta edição foi Lima Barreto. E logo na mesa 2, intitulada Arqueologia de um Autor, sobressaiu a figura do poeta e ensaísta Edmilson de Almeida Pereira, o qual fez uma explicação sobre a vida de Lima Barreto. Pereira explicou que o homenageado era um sujeito simples e sociável, que conversava com todo tipo de pessoas durante o seu dia, o que forneceu um bom material para a criação dos seus personagens. Lima Barreto era então um homem do subúrbio falando sobre o subúrbio. Quarto parágrafo. Agora chegou a hora de destacar outra coisa do evento. Pense em destacar aquilo que passou despercebido pela maioria do público. Aquilo que os outros não viram e você viu. Mas não esqueça de não emitir opiniões, porque isso não é uma dissertação e sim um relatório. Beleza? Então não defenda ponto de vista com argumentos. Beleza? Porque aqui é um relatório. Vamos ao exemplo! Outra atividade que chamou bastante atenção foi a Flipinha, um evento paralelo dedicado para as crianças. O espaço foi todo adaptado e decorado de forma a encantar os pequenos leitores, além de disponibilizar outros recursos, como brinquedos, contações de história, peças de teatro e muito mais. No quinto parágrafo, você expõe uma falha que observou. Depois, você mostra como este problema foi resolvido, se é que ele foi resolvido. Por último, você apresenta uma reflexão geral que você observou sobre a importância do evento. Vamos ao exemplo! Como o evento foi realizado dentro da Igreja Matriz, houve menos espaço para o público. Este problema foi compensado com a exibição das mesas ao vivo, através de um telão instalado na praça da igreja. Deste modo, as discussões puderam ser vistas por um número maior de pessoas, enriquecendo o debate acerca das temáticas tratadas no evento, cumprindo assim a missão da Flipinha, que é discutir e incentivar a leitura em nosso país. Existem outros tipos de relatório, como o relatório técnico, o relatório de estágio. Aqui, neste vídeo, nós mostramos a estrutura de um relatório para atividades escolares, que podem ser de nível básico, nível médio e até de nível superior. O que vai mudar é a linguagem utilizada, que vai ser mais uma linguagem mais acadêmica, mais científica, ou uma linguagem mais simples, ok? Bom, agora vem a resposta para a pergunta. Por que eu escolhi a Flip de 2017 e não a de 2018? É, bom, eu vou dar a resposta para vocês. Eu assisti o evento pelo YouTube e descobri com emoção e alegria em uma das mesas um dos meus professores que me deram aula na faculdade de letras. É o Edmilson, que eu destaquei nesse relatório. O professor Edmilson sempre foi uma inspiração para mim e sempre me ensinou a paixão que ele tinha pela literatura. E eu, com certeza, me apaixonei pela literatura também, igual o meu professor. Por isso, professor, onde você estiver assistindo, se você assistir esse vídeo, saiba que você foi uma grande inspiração para o meu trabalho de professor hoje. Beleza? Um grande abraço para você! Então, meus amigos, vocês conheceram um pouquinho da minha história hoje. Você também teve algum professor que marcou a sua vida, que trouxe paixão pelo conhecimento para você? Deixe aqui nos comentários! Você também pode mandar um e-mail para mim e entrar nas nossas redes sociais. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!